Jura mentiras, eu fico sozinho Assumo os pecados Os tempos do norte não movem morrenhos O que me resta são os gemidos Minha vida, meus pontos, meus caminhos voltos Minha vida, meus caminhos Minha vida, meus caminhos voltos Ompitratados traíos meros Quebre a luz avançou ao espaço Cumplir com este abraço O que me importa não está vencedor Jura mentiras, eu fico sozinho Assumo os pecados Os tempos do norte não movem morrenhos O que me importa não está vencedor O que me importa não está vencedor O que me importa não está vencedor O que me importa não está vencedor